Olá pessoal, eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu estou aqui no Parque Ibirapuera e eu vou andar aqui, será que vai ficar legal? Eu queria te convidar para conhecer o projeto Receitas para Ser Feliz. O Receitas para Ser Feliz é um projeto idealizado pela Daisy Klein e a ideia inicial do projeto eram ser videoaulas sobre faça você mesmo, artesanato e culinária. Mas quando a gente se conheceu no curso de Fluxonomia 4D, a Daisy e eu, a gente acabou tendo um insight. Quando ela falou o nome do projeto, eu já me apaixonei, Receitas para Ser Feliz. Deixa eu parar que vai ser melhor. Porque quando eu falei, eu falei, Daisy, esse nome é fantástico, porque Receitas é uma metáfora para um passo a passo de algo na nossa vida. Então pode ser o que faz você feliz. Eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu venho gravar em parques como o Ibirapuera. Então essa é a minha Receita para Ser Feliz, se você gosta de compartilhar conhecimento. Então eu falei, milhares, todo mundo tem uma Receita para Ser Feliz e muitas pessoas vão querer compartilhar essa Receita. Então daí surgiu a ideia de a gente fazer uma parte, um dos grandes pilares do projeto é a gente fazer um canal de conteúdo, onde a gente vai reunir pessoas que gravam vídeos, pessoas que gostam de entrevistar e a gente vai fazer um movimento para que as pessoas falem a sua Receita para Ser Feliz, em todo o Brasil, em todo o mundo. Então a gente vai promover encontros, a gente vai buscar espaços legais. Por exemplo, Ibirapuera, a gente poderia estar aqui em um grupo falando as Receitas para Ser Feliz. Então esse é o principal projeto, é um projeto muito legal, que eu acredito que vocês vão gostar muito e gostaríamos muito da sua participação. E dia 15 de setembro vai ter o lançamento do projeto Receitas para Ser Feliz. E vai ser um lugar que eu sou, que é muito inspirador, que é o ateliê da Lala Denzelin. Fica pertinho do metrô Butantan, aqui em São Paulo. A Lala Denzelin, para quem não sabe, é uma futurista, é minha grande mentora, é uma pessoa que me admiro bastante. E eu fiz o curso de Fluxonomia 4D. Aliás, foi lá onde eu conheci o projeto Receitas para Ser Feliz e eu me associei e me tornei um dos co-criadores desse projeto. Então, pessoal, gostaria muito de convidar vocês para participar do lançamento do Receitas para Ser Feliz, que vai ser no dia 15 de setembro. Vai ser muito legal, vai ter comida, vai ter bebida. A gente agradece muito que você venha colaborar. Vai ser uma festa colaborativa. Então, traga o seu pratinho de doce, salgado, bebida, mas principalmente traga a sua energia. E se você tem alguma atividade, eu faço origami, então vou fazer origami na festa. Mas se você tem alguma atividade bacana, música, teatro, passa para a gente, para a gente poder fazer uma programação muito legal. Vai ser uma noite muito agradável para todo mundo. E a gente está buscando pessoas para serem entrevistadas. Então, vão ter pessoas, a gente vai entrevistar pessoas comuns no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas nesse dia 15, à tarde, a gente vai gravar algumas entrevistas especiais com algumas pessoas que são referências em alguns dos temas. Por exemplo, Psicologia Positiva, tem o Helder Kamei, que é uma pessoa incrível, tem um trabalho muito bacana nessa área. Tem... quem mais? Tem a... poxa, uma pessoa legal seria a Monja Coen. Monja Coen é uma... bem famosa nessa área de autoconhecimento. A própria Lala Denzelin vai ser entrevistada. Então, se você admira a Lala, conhece a Lala, vem participar desse dia 15 de setembro, vai ser o lançamento do Receitas para Ser Feliz. Ok, pessoal? Um abraço. E qual a sua receita para ser feliz? Pensa aí e manda para a gente. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.